bem vindo ao canal lendas do encarte aqui seus pássaros aprendem a cantar canto de coleiro para fibra o coleiro mais rápido do mundo lendas do encarte o canal do criador de pássaros e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.